Eu posso estar preocupado. Eu tenho que estar tranquilo e acreditar que ele vai fazer um grande trabalho. Tem que participar do pressuposto que as pessoas vão trabalhar corretamente. E a gente vai argumentar que foi um lance difícil e tal, essa coisa toda. Mas é do que a força que tem sido muito para brincar. Mas eu não posso partir do pressuposto que o ápice vem lá de mal intencionado. Eu não posso pensar isso. Eu penso que ele vem bem intencionado. Eu penso que ele vai fazer um grande jogo, vai fazer uma grande arbitragem, que nós vamos fazer um grande jogo e pode até ser que em função desse grande jogo que a gente faça, a arbitragem fique no segundo plano. Me lembro muito bem que uma das propostas da sua campanha, quando você concorreu à eleição do Fortaleza, era tirar o Fortaleza da Série C. Esse momento vai ser agora, neste domingo, João? O senhor está acreditando que sim. Eu não tenho bola de cristal. Eu posso dizer que nós vamos jogar buscando a vitória. Isso aí eu sei que nós vamos. Já não vai vir, eu só posso responder depois do jogo. Mas nós vamos buscar a vitória, até porque nós precisamos da vitória.